O meu maior medo na vida é de Deus tirar meus filhos. É porque a gente nesse mundo não tem nada. E se Deus é triste a gente ver um filho sair, deixar a gente. É porque a gente não tem nada. É triste a gente ver um filho sair. O que eu adoraria, a gente ter uma vida. Eu sei, mas eu não tenho nada. Muitos anos atrás, eu falo em mim. Eu não tenho nada. 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 Minhas filhas se morreram por sobre a calentura e também as briselas que se viram. E como antes, não nos han dito que há vacunas, que os filhos que precisam curar ou levar ao centro de saúde. Nós nunca nos dito nada, não sabemos nada, porque minha mãe não estava comigo. Eu tive que ir no trabalho para fazer um trabalho que eu fiz dois meses. Eu tive que ir no trabalho para fazer o trabalho que eu fiz dois meses. Quando ela virar uma pessoa mortora, elaさん só morreu. Se há a fecha, ela morreu agora. Ela era várias coisas. Ela morceu até que a gente morreu e voltou para a vida. para tratar meus jovens aqui para ter a Kufi. O que é isso? Mas ele não conseguia. Alguém está fazendo as pessoas a todos. Nós não estamos se tornando com essa situação. A polícia não se tornou. Sabe que já é um problema. A gente não tem problema exigente. A chico não tem problema. Não tem problema exigente. Isso é uma mágica. As pessoas não têm desculpações. Mas respostas são no público. A pessoa vai no próprio domínio. Não tem que ficar attentive. A pessoa mesmo não está no próprio. Eles se interpretaram como a gente que não escondia. Os outros não se lembram. 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 Legenda Adriana Zanotto